O campeonato gaúcho de parapente será realizado na cidade de Sapiranga neste final de semana. A competição chega a sétima etapa e levará três atletas ao brasileiro de parapente, programado para o dia 5 de dezembro. Competidores de todo o estado estarão disputando as vagas, que serão preenchidas em três categorias, segundo os equipamentos utilizados. Os ganhadores recebem a premiação no Parque Municipal do Imigrante, junto à Festa das Rosas, sendo premiados três primeiros colocados em cada categoria. Os competidores novos também receberão troféus por destaque. O esperado é que entre 60 e 80 atletas participem. O Morro do Ferrabras é ponto importante nas competições de voo livre, sendo um dos principais locais de prática do esporte no estado e país. Desde 1997, o local cedia pelo menos uma etapa do Campeonato Gaúcho.